A caixa nova do CSGO foi lançada, eu fiz um outro vídeo a respeito das skins, já descobri também alguns easter eggs, vou produzindo conteúdo pra vocês no canal, então não esquece de deixar o sininho de notificações ativado aí, não custa nada. E seguinte, eu tô com uma caixinha dessa aqui, que eu já quero abrir junto com vocês, e eu vou colocar uma ordem de compra no mercado da Steam pra comprar pelo menos umas 50 caixas dessa, com um preço um pouco abaixo aí do primeiro dia de lançamento, claro, porque quando lança a caixa custa 100 reais. Claro que eu tô torcendo pra que caia item especial, né, caso eu abra aí várias caixas e conseguir uma faquinha nunca é ruim, né, pode cair Butterfly Emerald aqui nessa caixa, mas eu já ficaria muito contente com a K47, com essa MP9, e até mesmo com a M4-1S, né, porque tem um easter egg bem bacana envolvendo ela com o float alto. Sem muita enrolação, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês quanto que eu vou ganhar investindo aqui 45 reais na caixa, mais 14 reais na chave, ou seja, um total aí de 59 reais pra abrir uma caixinha de CSGO. Vamos ver. Tomara que caia alguma coisa logo de cara, mas se não cair, a gente vai ir lá recuperar esse nosso prejuízo no Keydrop. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, mano, float, nossa. Bom, aparentemente, essa P2000 aqui no float que eu peguei tá valendo 1 dólar, né, ou seja, 5 reais. Puts, velho, eu acabei de transformar 50 em 5. Então assim, galera, eu vou fazer uma comparação rápida, né, na Valve a gente gastou 60 reais e a gente saiu com 5. Vou colar aqui no Keydrop, vou encontrar uma caixa que custe menos de 60 reais, tá, beleza, pode ser essa daqui que custa 10 dólares. E vou abrir essa caixa uma vez, tá, não vai cair algo estrondoso logo de primeira, mano, tenho quase certeza. Mas também não vai cair algo de 1 dólar, também tenho certeza, tá ligado? Olha lá, 5,60. A caixa se pagou? Não pagou, mas também não foi 1 dólar, mano. Porque se abrir uma coisa de 60 reais e cair um item de 5, é pra acabar, mano, não tem condições, velho. Olha lá, caixa de 10 dólares e skin de 12 dólares. Na minha humilde opinião, o Keydrop é mais justo do que a própria Valve, mano. Por isso que eu gosto de vir aqui nesse site, abrir caixas e compartilhar com vocês. Olha lá, olha lá o que eu tô falando, 60 dólares, mano. Que caixa que é essa aqui que eu tenho que abrir 5 dela? 5 dela custou 50 dólares. Vamos ver. Essa M4 é bonita, hein, mano? M4 bonitinha, 53 dólares. Aqui, na minha opinião, parece que sempre paga o que você investe, tá ligado? E o que eu gosto desse site mesmo, né, é a brincadeira aqui de colocar nossas skins pra fazer um upgrade, mano. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma skin que a gente possa tentar dar um upgrade. Ó, essa uspzinha é muito bonita, mano. 40% de chance eu acho arriscado, tá ligado? Eu acho que 60%, mais ou menos, é uma quantidade boa. Geralmente dá certo, né? Tudo certo. Tudo ok. E o que eu tô treinando é em hackear o site aqui pra fazer esses contratos de troca pagarem bem, né? Então, ó, coloquei 50 dólares. Pode vir uma skin até de 200, só que pode vir uma skin só de 10. É, deu a mesma coisa que eu coloquei no contrato. Agora, um negócio que eu acho muito louco do Keydrop, mano, são essas batalhas, tá ligado? Tipo, tem batalhas até contra 4 players, mano. Eu e um monte de gente abrindo caixas, tá ligado? Vamos ver se eu consigo rapelar geral, porque essa aqui é a ideia de participar de uma batalha dessas, tá ligado? Rapelar geral. Vixe, o maninho ali da esquerda tá na frente. São 3 caixas. Ó, tô na frente. Será que é nossa? Será que é nossa? A melhor caixa sempre fica pro final, tá ligado? Perdi. Filha da mãe, mano. O cara pegou uma coisa muito boa no final. Bom, galera, como eu perdi, eu vou vir aqui abrir uma caixa de 100 doll. Ó, vamos lá, mano. 100 doll de uma vez. Dá pra gente pegar até mesmo a Butterfly Marble Fade. M41S foi a conta da Jungle. Também tô bem feliz se ela cair. É uma skin que eu acho bem massa. Caiu a Fuel Injector de 47 dólares. Bom, agora não me resta opção. Chega na hora que a gente tem que fazer doideira, né, mano? Às vezes na nossa vida. E eu queria uma faca Doppler. Eu acho que as facas Doppler são bons investimentos. Falando assim de skins de CS. Eu acho que dá pra gente ir embora, por exemplo, com uma Flip Doppler. 70% de chance, mano. Vamos ver se para na nossa. Ah, puta que pariu, velho. Oh! E é assim que eu ripo tudo e vou embora com uma skin de 5 reais que eu peguei da Valve e joguei tudo o resto fora. Mas vocês conseguiram entender que, tipo assim, eu não vou esconder nada de vocês, mano. Eu não gosto de abrir caixas na Valve. Aqui no Kidrop eu gosto. Eu me divirto muito mais. Só que não é um site que você vem aqui e só ganha, né? É um site de sorte e azar. Então fica a dica. Se vocês virem aqui no Kidrop, toma cuidado pra não sair zerado. Hoje eu gastei mil reais e perdi tudo. Só que eu ainda tenho algumas skins aqui que eu posso abrir de graça com essas moedinhas de ouro, tá ligado? Isso aqui às vezes dá uma salvada, mano. Porque às vezes você perde algumas skins. Você consegue outras skins de graça. Pega essas aqui, faz um contrato. Bobear. Você consegue fazer uma multiplicação muito boa e acaba saindo com uma skinzinha aí grátis. Então fica a dica. Se vocês vierem no Kidrop, presta atenção aqui no evento, que é onde você consegue pegar skins grátis também. Eu tô aí com alguns foguetes que eu posso vir aqui na fábrica e fabricar uma skin de graça. Kidrop vai me dar ela. Eu posso fazer o que eu quiser com essa AK-47 aqui de um dólar. Na hora de vir aqui depositar, vocês podem ganhar também bônus, né? Que é o foguetinho e também moedas douradas pra abrir caixas, como eu acabei de dropar. E se você vier no Kidrop e acabar depositando, coloca o código login aqui que você vai ganhar também um bônus. Se for o seu primeiro depósito, você vai ganhar 50 centos de graça, mais 5%. Se você já tiver depositado alguma outra vez no Kidrop e não for a sua primeira, você vai continuar ganhando 5% de bônus. Então é isso, pessoal. Sempre que eu sou sincero aqui com vocês. Não recomendo muito que vocês abram essa caixa nova se você dropar. Se por algum motivo você estiver jogando CSGO e dropar essa caixinha Dreams and Nightmares. Vende esse negócio no mercado da Steam. Faz algum investimento em um M4-1S, por exemplo, que é uma arma que tá fazendo muito sucesso. As skins estão duplicando, triplicando de preço. Ou então, vende essa caixa, pega a skin que você deseja. Aproveita enquanto dá tempo ainda de pegar essa caixa e vender ela por um preço bom, fechou? Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou!